Fala meu povo, tudo beleza com vocês? Pois bem, olha eu aqui com mais um vídeo de Dragon City aqui para vocês, só fazer isso aqui para não cair né, que anda meio que bugado o negócio, muito bem. E hoje eu vim trazer para vocês aqui o final da nossa querida ilha pirata né, o qual vocês neste momento vão ver como eu consegui aí o dragão medusa. E hoje eu vim trazer para vocês. E hoje eu vim trazer para vocês. E hoje eu vim trazer para vocês. E agora que passou o vídeo aí para vocês de como eu consegui o dragão medusa. Só mais uma vez aqui ó, tudo completadinho tá, coleta de área e aqui está ele, o nosso querido dragão polvo tá, aqui bonitinho. Então deixa eu vender de gelo né, medusa e polvo. Não sei porque chama dragão medusa, sendo que ele parece mais uma água viva né, a medusa no caso seria uma mulher com cabelo de cobra né, não sei porque chama medusa. Parece uma água viva né, o dono desse evento aqui da social point lá que fez isso aqui, acho que estava meio loucão, deve ter usado algum crack né. Como o evento é repetido meu povo né, então vocês já podem ver aqui o nosso querido medusa e o nosso querido dragão polvo tá. Mas eu vou trazer para vocês aí passo a passo das evoluções deles e tudo mais, podem ficar tranquilos beleza. Então é isso, o vídeo de hoje ensinou, na realidade ele finalizou aí o evento da ilha pirata tá, que a gente já estava devendo aí o evento da ilha pirata para vocês de terminar ele. E depois de finalizar ele, o que que a gente fez, é, eu, como eu ensinei já tudo isso aqui e tudo mais, tá, vou deixar um link na descrição desse vídeo, então na descrição desse vídeo abaixo desse vídeo, tá, terá um link onde vocês clicando vocês vão para a primeira fase desse vídeo, tá, o que seria o comecinho, bem o comecinho mesmo, onde eu explico passo a passo o que fazer. E na descrição desse vídeo aqui, que eu vou explicar passo a passo, vai tá tudo escrito também, para quem não entender conforme o vídeo for passando. Então é isso galera, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que realmente vocês tenham gostado, um grandioso abraço a todos vocês, valeu, falou e até mais um vídeo com mais Dragon City para vocês aqui no canal. Repetentes. E não se esqueça, o seu apoio é o maior combustível para o nosso canal, então se você gostou desse vídeo, nos ajude clicando aqui embaixo em gostei. Se você não gostou desse vídeo, clique aqui embaixo onde mostra a seta neste momento. E se você quiser mais vídeos e saber tudo o que rola aqui no canal, não deixe de clicar em inscrever-se para nos acompanhar. Um grande abraço a todos vocês e até um novo vídeo aqui do canal. Repetentes. Um grande abraço a todos vocês.